Bom, o objetivo é sensibilizar a sociedade, as instituições, os idosos a terem uma participação mais ativa nesses direitos, né? Porque o que nós estamos percebendo é uma inversão, onde nós temos vários idosos que hoje mantêm a casa, né? E eles não têm os seus direitos assegurados, onde mesmo no Conselho nós recebemos várias denúncias de maus tratos, né? Onde familiares de primeiro grau, às vezes de segundo grau, recebem o benefício do idoso e não lhe dão nada. Então, na verdade, o idoso na nossa sociedade, ele está perdendo espaço, ele não está sendo valorizado. E deveria, né? Porque, na verdade, nós temos que ter o idoso como espelho, né? Afinal de contas, ele já viveu mais, ele já tem mais experiência, ele já fez a parte dele. E nós, sociedade, né? E as instituições, nós temos que valorizar e tratar muito bem a pessoa idosa.